Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Maravilha da Tecnologia e hoje é dia de falar de Brasil. Porque eu não sei se vocês sabem, nem tudo que é bom vem de fora. Assim como o resto do mundo, o Brasil está cheio de pessoas criativas dispostas a inventar coisas para melhorar o nosso dia a dia. Muitos equipamentos que usamos hoje foram inventados por brasileiros em algum momento do passado. E no programa de hoje nós vamos conhecer algumas invenções tupiriquins que ajudaram a mudar o mundo. A tecnologia de transmissão de som por ondas de rádio foi desenvolvida no final do século XIX. Mas apesar da criação do rádio ser atribuída a Nikola Tesla, ela foi criada por um padre. No caso, é o padre e inventor brasileiro Roberto Landel de Moura, que em 1893 realizou a primeira transmissão radiofônica do mundo. Só que na época, alguns inventos gringos já enviavam sinais telegráficos, mas a curta distância. Então foi Landel quem conseguiu comunicar pela primeira vez a voz humana para outros bairros, o que era algo impensável no seu tempo. E isso sem apoio nenhum de governo ou da iniciativa privada. Então é por isso que a ideia não foi pra frente e os créditos da invenção ficaram para Nikola Tesla. Em 1989, o juiz eleitoral Carlos Prudêncio, morador de Prusky, em Santa Catarina, idealizou o que seria o primeiro terminal de votação por computador. Sete anos depois, nas eleições municipais de 1996, os votos de mais de 32 milhões de brasileiros, mais ou menos um terço da população que votava na época, foram coletados por aproximadamente 70 milhões de urnas eletrônicas. E graças a essa invenção, o Brasil é hoje o país responsável pela maior eleição informatizada do mundo e, consequentemente, da apuração mais rápida também. Pouca gente sabe, mas a radiografia também foi criada por um brasileiro. Em 1936, o médico Manuel de Abreu inventou um sistema que usava chapas radiográficas para fotografar a parte interna do corpo. A máquina foi chamada inicialmente de abriografia e permitia que doenças como tuberculose fosse diagnosticada de maneira mais rápida. Graças a essa invenção, Manuel de Abreu foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina. Nos anos 90, todo mundo queria um Alckmin para sair por aí, escutando a playlist favorita gravada numa fita cassete. Mas, ao contrário do que você deve imaginar, o aparelho não foi o primeiro reprodutor de áudio portátil, não. Antes dos populares dispositivos da Sony, que só apareceram em 1979, o alemão naturalizado brasileiro André Aspavel criou o Stereo Belt em 1972. Muito antes dos programas que a gente tem hoje no computador, os textos eram digitados em máquinas de escrever. O equipamento foi lançado do mercado mundial pelos norte-americanos, mas foi o padre João Francisco de Azevedo que criou a primeira máquina desse tipo em 1861, lá no Recife. Batizada de máquina taquígrafa, ela contava com apenas 16 teclas para imprimir as letras em um papel. Anos depois, o modelo quase igual foi patenteado pelo norte-americano Christopher Shows, que vendeu a ideia depois para o empresário Philo Hamilton, que popularizou o invento. Os chuveiros, o conceito de chuveiro, foi inventado lá em 1872, mas não tinha eletricidade naquela época, então era preciso dar um jeitinho de esquentar a água usando ou a luz do sol ou um fogão a lenha. Mas em 1927, o brasileiro Francisco Cavallos Navarro, que morava na cidade de Jaú, no interior de São Paulo, criou um chuveiro que funcionava apenas com energia elétrica. E ele inventou o primeiro chuveiro completamente automático do mundo, que ainda contava com aquelas chaves usadas para alterar a temperatura de água conforme a estação do ano. Infelizmente, ele não é reconhecido pela invenção, porque quando ele decidiu patentear o equipamento, só em 1943, outras empresas já tinham feito isso. No ano 2000, o engenheiro mecânico Harold Andrade, do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia de São Paulo, criou o primeiro coração artificial da história, um aparelho ligado ao coração natural e alimentado por um motor elétrico. A invenção brasileira ajuda pacientes em estado grave que não conseguem se adaptar a medicações e permite que eles possam ter mais tempo de vida enquanto esperam do a dor real. Uns adoram, outros odeiam, mas a verdade é que o cinema 3D também foi uma invenção brasileira. Em 1934, Sebastião Comparato criou dois modelos de projetores 3D, apresentando pela primeira vez na cidade do Rio de Janeiro. O sistema criado por Sebastião consistia em um pequeno equipamento adaptado a projetores comuns do cinema. A imagem projetada era refletida em um espelho e um processo que criava uma sensação de que a imagem estava passando em um espaço vazio. Infelizmente, o inventor brasileiro também não foi reconhecido por sua criação. E sabe aquela placa eletrônica que os hábitos seguram na beira do gramado para indicar a substituição de jogadores ou quantos minutos faltam para acabar uma partida de futebol? Então, também é uma invenção de um brasileiro. Carlos Eduardo Lamboglia patenteou a sua invenção em 1997 no Ceará e, já no ano seguinte, a sua criação já fez parte de todos os jogos da Copa da França, facilitando a vida de quem estava em campo e também da torcida nas arquibancadas que não queira perder nenhum detalhe do jogo. A criação do avião talvez seja uma das polêmicas mais fervorosas no mundo das invenções. Um dos maiores inventores brasileiros de todos os tempos, Alberto Santos Dumont, mudou completamente a aviação moderna com a sua contribuição para o desenvolvimento de dirigíveis e aviões. Em 1903, os irmãos Wrights conseguiram alcançar o voo com o Flyer 1, considerado o primeiro objeto mais pesado que o ar a sair do chão. Mas eles precisavam de uma catapulta para impulsionar o aparelho. Dois anos depois, em 1905, o brasileiro Santos Dumont conseguiu fazer com que o 14 Bis levantasse voo sem um auxílio externo, usando apenas o motor a combustão. Mas e aí, quem que inventou o avião? Eu sei que de um lado tem o estilingue ali dos irmãos Wrights e do outro lado eu falo que o 14 Bis não voava, ele dava pulinhos, né? Coloca aqui embaixo o que você acha. E aproveite para colocar também qual dessas invenções, dessas maravilhas, você sabia que tinham sido criadas por brasileiros. Duas vezes por semana você vai encontrar aqui equipamentos impressionantes que parecem ter saído de filmes de ficção científica, mas na prática são resultado de muita pesquisa, inventividade ousadia e, por que não, um pouco de maluquice também. E o Maravilhas do Tecnologia é um canal novo, então não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora esse tipo de conteúdo. E claro, ative o sininho da notificação, porque sempre que a gente postar um conteúdo, você vai saber na hora. E dito isso, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e até a próxima. Tchau, tchau.